SOL A GITARRA Os prejuízos vão lá, é a verdade O supeiro, o clube, o vizinho, o voo Alverex, paraí, é rock'n'roll Alverex, paraí, é rock'n'roll 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 Era como um trem, saco de uma prazeza Parada que andava pra ficar Parada no duro, uma pinteira pra cima Todo mundo que desculpou Tentaram o salto, ninguém se mudou Alverex, paraí, é rock'n'roll Alverex, paraí, é rock'n'roll 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 Música Eu tava gritado, subindo a vontade Sem verdade há o que fazer Eu liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Suprei o volume, o visílio gritou Aumenta que isso aí é rápido Era como um trem sacudindo a cabeça Pará que não dava pra ficar O quadro noturno, as meninas da esquina Todo mundo que escutou Gritaram mais alto, ninguém segurou Aumenta que isso aí é rock'n'roll 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 Aumenta que isso aí é rock'n'roll